Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, eu é o David Jones e galera, vamos jogar o sensacional Cuphead, o DLC que foi lançado ontem né, infelizmente não deu pra eu gravar ontem, mas hoje eu tô gravando e já posso adiantar pra vocês que eu vou passar raiva né, estamos aqui no The Delicious Last Course, que é o nome do DLC, novo chefe, nova área e tal, vambora! Eu vou jogar com o Cuphead mesmo, e vambora, bom galera, olha só, você pra chegar no DLC, você tem que passar a primeira fase de Run and Gun, tá, que é aquela, essa aqui, ok, eu peguei do zero, e aí você desce aqui, faz o primeiro mausoléu que é esse, e aí vai aparecer esse camarada aqui, aí você fala com ele, o cara se lendário pediu que eu te transmiti uma mensagem, ela precisa de uma ajuda, uma ilha distante, uma descoberta misteriosa, abaça a guarda, vamos partir, claro! Ó, e aí a gente tá no DLC que é The Delicious Last Course, né, esse jogo é muito sensacional, tá ligado, muito sensacional, The Delicious Last Course. Aí estão os dois aí, e falou, será que a Sinaldara tá procurando aqui tão longe? Não faça ideia de shikri, mas que você já vem, nunca fui tão longe de casa. Aí, olha lá aí, com as barbas do chifre de Dromel, vocês vieram, eu tenho uma notícia incrível, tem tudo a ver com esse biscoitinho, dei uma mordida e vejo por si mesmo, ih, o biscoitinho. Hum! Rapaz, ela matou, ela roubou a vida do Magmaid, agora eu virei fantasma. O que tá acontecendo, essa aqui tá loucura? Meu Deus, ela matou o Magmaid pra roubar a vida dele, cara. Ó, achei a gente fugiu do planastro, mas nada funcionou. E agora eu me apresento a vocês. O chefe... E tadinha, o maior cozinheiro do mundo. Bem-vindo, meu milho de padaria, se ele tá cá, às vezes o biscoito funcionou. Minha nossa. Ué, o Magmaid voltou, virei fantasma de novo. O biscoito é meio genioso, pelo visto. O gosto é uma delícia, mas o efeito não dura. Tá. Vou ler uma nova incrível receita. Basta uma mordida, minha torta suprema, e vocês terão controle completo do planastral. Tá. Ah, consegue trazer o cálice de volta à vida. Ah, e a gente precisa dos ingredientes. A tema desse é esse. A gente tem que fazer essa torta. Legal. Ó, fiquem de alça e peste crias corajosas. Pegar esse ingrediente vai ser um teste de esperteza e vontade. Mas lembre-se, o segredo é uma boa receita e se dedicar ao corpo e alma a ela. Tá bom. É, então. O que que ele tem? Ele tem alguma coisa pra vender? Não. É, ó. Eu vou... Dar uma olhada nos chefes, ok? Porque eu não vou ficar aqui horas... Tomando o pau dos chefes. Então se eu morrer... Morrer algumas vezes, vou pra outra pra gente dar uma olhada. Ah, a gente pode usar o biscoito se a gente quiser. É relíquia? Então, assim, dura... Vamos, vamos... É, eu quero ver porque eu quero testar ela. Receita pro senhor... Ah, já é o primeiro aqui. Ah, não. Ah, esquiva com a... Tutorial dela, ó. E a dash... A dash já para, né? Ela tem pulo duplo. Né? E ela tem... Ah, legal. Legal. Tá. É, ela parece ser... É, mas ela não tem no pulo duplo, tá ligado? Ela não dá o negócio quando ela pula. Muito bem. Fala com esse cara aqui. Muito bem. Fala que os bichos sempre dão as moedinhas, né? Vamos lá. Eu quero encontrar algum bote. Temos esses caras aqui. São... São três diferentes ou é a mesma coisa? Enfiel a plateia, cerimônia de medalha, competição, Togolins de direito. Ah, tá. Então não... Isso aqui é o quê? Gnomo na trilha. Vou jogar fácil normal. Vou jogar normal. É Run and Gun isso ou é boss? Não é boss. É bom. Ah! Né? Meio óbvio. A gente tem que ficar tentando. Muito maneiro esse bicho... Cara, todos os bosses do Choco são sensacionais, né? Meu Deus! Eu tenho que olhar mais pro... Pro meu boneco do que pro inimigo, né? Oi! Sai! Oi! 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 Tá, segunda forma. Mas eu tenho de vida só. Ó! Mas já foi melhor, entende? Chegamos aí na metade. Tem que... É... A gente tem que aprender os padrões dos chefes e tal, que, né? É mais ou menos o... Assim que o Cuphead funciona. Oi! 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 Ah! Consegui o nome do cacete, cara! Tá, tirei a barba. Pô, eu não tô com de vida só. Mesma coisa da outra situação. Só. Oi! 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 Ah, não! Vem o bicho do chão, galera! Bom... Vamos dar uma... Como eu falei pra vocês, tem que ficar aqui, tentando, tentando, tentando. Eu vou dar uma olhada e outro chefe. Mas eu vou te falar que eu não curti muito... Eu vou jogar com o normal mesmo de sempre. Né? O que que nós temos aqui em cima? Salto del rei. Vamos ver. Quem é o inimigo agora? É um rei mesmo. E você vê, o mapa tá diferente dessa vez. Parece meio 3D, sei lá. Ah, não! Não é pra matar. Ele já tava... É, boas-vindas ao meu palácio flutuante. Eu sou o único... É o rei dos jogos. Longe, acompanhei a vossa batalha com devoção e atenção. Honra de participar de meu torneio real. Ah, mas... Talimã não tem. Encontrar meio diferente de vencer seus oponentes. Tá, vamos ver. Ah, mas minhas armas não prestam? Eu não tenho arma. Não atira. Isso é muito rápido, cara. É. Esse aqui não dá. Tá. Então eu acredito que eu tenho que tirar a cabeça de todos eles. Vamos ver. Legal que tem coisas diferentes agora, né? Ah, não! Moleque, esse jogo... É pra passar ódio. Eu acabei de ver que eu tô com 3 bagulho de vida só. A moral, mané. Pera aí. Deixa eu botar pelo menos a minha quarta vida ali. Porque... Meu quarto coração. Porque tá... Tá demais isso aqui, né? Ué! Ah, falou que não... Achei ali que eles não servem, né? Deve estar mais uma vez ali. Eu vou jogar isso aqui offline pra zerar. Porque tem que ter calma. Certo? Tem que ter calma. Aqui no vídeo a gente vai, né? Joga um pouquinho aqui e tal. Dá brincadinha. Porque é jogo de passar raiva. Vambora. Não posso parar de andar, tá ligado? Ui! Ui! Ah, que isso? Ah, para! Ah, cara. Foi quase. Porra, que... Jogo do cacete, cara. Na moral. O que que eu faço comigo? Dura-ga! Ui! Eu tô só Ah não Ah cara Só faltava um Que já não deu né A great slam A great slam A great slam It goes This match will get red hot Here it goes A great slam Here it goes A great slam A great slam A great slam Isso As chatem Chatem Na moral E aí ganhei o que Desse rei aqui Riquezas Hum Me deu duas moedas É isso Pagador magia Isso aqui Meio que é trefe Mas tá bom Vamos olhar Mais um boss Tem um buraco Aqui Vamos ver Ataque ao alambique Vambora É uma aranha É uma aranha É uma aranha Tá chato pra cacete Tá chato pra cacete Esse treco Meu Deus É uma aranha Ai Ui Droga É muito bicho na tela Esse aqui, cara, que isso Tipo, essa por exemplo Que o cara se mexe muito seria, eu acho que aquela verde É o ideal, porque você só tem que se preocupar Você tem que atirar e se preocupar e fugir Não tem que se preocupar e acertar, sabe? Porque a verde, ela persegue Também tô ajudando aqui Bom, foi pra vocês, vou mostrar o chefe que tem, tá? Não vou ficar me estressando aqui em vídeo, não Tá? Já tô estressado demais, na verdade Já Vamos ver mais um chefe aí Tem que derrotar o chefe pra liberar áreas novas, sim Deixa eu ver se tem mais algum Já tá disponível Não, a gente tem o cara aqui que pode levar a gente de volta Né, pro Principal É Acho que mais ou menos isso Já foi bastante tempo de vídeo também É, temos aqui Negócio da receita E esse cara aqui? Ah não, eu já falei com ele, ele me deu E esse cara aqui, eu falei com Deixa eu falar com o do meio E aqui tem aquele boss de novo Bom, galera Eu vou ficar por aqui Muito legal Quem gosta do Uphead certamente vai gostar O jogo tá Mesmo nível de excelência Que era a sua versão original Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado por assistir Até a próxima Tchau